Nós agradecemos, Senhor, porque mais um fim de dia está chegando, mas o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, não há ninguém que prevaleça contra nós. Tu és a nossa força, nossa rocha, nossa fortaleza, Senhor. Nós confiamos em Ti, os nossos corações se inclinam somente para Ti, ó Deus dos Exércitos. Cobre-nos com Tua mão protetora, livra-nos de todo o mal e segura em nossas mãos. Guarda o nosso sono, Pai. Guarda a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.